Ah, Vuk, Vuk, D.T.・・ presente Ponga que tá no controle da ousadia, entendeu? O que foi diferente É hoje, hein? É hoje, hein? Vai rolar uma ousadia na casa do tio Quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio Quem me viu mentiu Tu vai se enter Na minha boca Vai gostos é Tu vai se enter Na minha boca Vai gostos é Decidi me tá na voz Hoje eu tô naquele pique Dá um grito a mulher Que se amarrar nas cobs Diga Isso que é tris Isso que é tris Põe o PH e bota a culpa nas cobs Isso que é tris Isso que é tris Põe a cara e bota a culpa nas cobs É hoje, é hoje, vai rolar uma ousadia na casa do tio Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tu vai se enter Tu vai se enter Tu vai se enter Tu vai se enter Vai gostos é Vai gostos é Esse Jimmy tá na voz Hoje eu tô naquele pique Dá um grito a mulher que se amarrar nas cobs Isso que é tris, isso que é tris Foda o PH e bota a cor para as cobs Isso que é tris, isso que é tris Foda o vaca e bota a cor para as cobs